MÚSICA 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 Vem de venta, descemos lá os abertos E o canto registro, vai lá lá Vamos sair do chão! Vem de venta, vêm de venta, vêm de venta Vem 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 de venta, vêm de venta Pra que se esconder, pra que se mudar, tudo que vai embora tem, tanto esperança, que simulou a verdade, e todo o recheio, pra que se esconder, pra que se mudar, que descerou a imagem, tanto esperança, que simulou a verdade, e todo o recheio, pra que se esconder, 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 pra que se esconder Diminuam! Diminuam! Luz 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 Luz